Já vamos aqui agora fazer algo bem legal no nosso curso aqui de Laravel 8, que é inserir um novo registro, ou seja, no caso seria um novo post, de uma forma bem simplificada como ele realmente é aqui. Então o primeiro passo que eu tenho que fazer é criar a nossa rota aqui para cadastrar um novo post, pode ser, por exemplo, post create, post novo, enfim. Normalmente eu utilizo esse padrão aqui, por exemplo, post, que é a priorização da rota, create, que normalmente é para APIs, enfim, mas eu posso criar post novo, tanto faz. Então eu vou vir aqui no nosso arquivo de rota, primeiramente criar a nossa rota, então dentro de routes, web.php, vou criar ela aqui acima, ela vai ser do tipo get, que vai exibir o formulário para criar um novo post, vai ser do tipo get, chamo ela aqui de barra posts create, aqui eu vou utilizar o nosso controller, exatamente como eu fiz aqui, nosso controller, post controller, e eu vou direcionar para um método específico. algo importante a gente fazer aqui, bem legal também, é a gente dar nome para essas rotas, por exemplo, essa aqui, eu vou dar um nome para ela, name de, por exemplo, posts.index, já que faz a listagem, isso aqui normalmente é um padrãozinho que a comunidade segue. para jcreate, então eu vou fazer posts create, então vou acessar aqui, quando acessar a rota posts create, a gente vai utilizar o nosso post controller e o método create. vou criar o nosso método create, lá no nosso post controller, vamos ctrl p aqui para escrapar post controller, vamos criar aqui o nosso método create, e ele, por sua vez, vai simplesmente devolver a view, que vai ter formulário para criar um novo post. Então essa view vai estar dentro de admin, ponto, posts com o nome de create, para ter o mesmo nome do método aqui. Apenas isso, então não temos agora a nossa view, onde fica a view? Dentro de resources, no caso views, admin, admin, post create, admin, post create, então vou criar um novo arquivo aqui. sempre com a extensão .blade.php e aqui eu vou colocar o nosso formulário. Então vou completar aqui o nosso formulário, então form vai ser do tipo post, então ou seja, o método dela, a action, o tipo de verbo que eu vou utilizar quando se cometer esse formulário ser post, o importante é isso. A action depois eu vou explicar sobre ela. Nesse formulário aqui a gente vai ter um input do tipo text, que é justamente para inserir o título, chamar ele aqui de title, o id title, um placeholder título, que é o título do post. Vou ter um text area, que vai ter o nome de content, o id content, quantidade de linhas com umas 30 e a quantidade de linhas eu vou deixar com 4. Vou colocar um placeholder nele também, chamado conteúdo. E por último um botãozinho para se cometer, então um botão do tipo submit, tem que ser do tipo submit para quando eu clicar nele ele submeter esse formulário aqui, chamado por exemplo enviar. Por enquanto não é uma formatação do CSS, nem nada, simplesmente para a gente ter aqui. E eu vou colocar um título aqui, chamado por exemplo, cadastrar novo post. Legal? Então como que eu vou chegar nessa rota aqui? Basta simplesmente vir aqui agora, fazer posts, que é o URL que a gente criou. Create. Está aqui, cadastrar novo post e está aqui o nosso formulário bonitinho. Mas, eu preciso colocar aqui nessa view aqui, nessa view de posts, uma opção que vai me direcionar para aquela view lá. Ou seja, que vai direcionar para aquela rota lá. Uma das formas de fazer isso, a gente vem aqui no nosso index, posso colocar aqui em qualquer lugar, por exemplo. A gente faz aqui um link, então lá. Chamar, por exemplo, criar novo post. Colocar um hr simplesmente para dividir aqui. E a rota aqui, eu bastava para colocar, por exemplo, barra posts barra create. Mas, se eu fizer dessa forma aqui, embora vai funcionar, ele já vai direcionar certinho para a nossa rota barra post create. E eu vou ter um pequeno problema aqui, porque o que acontece? Dessa forma aqui, se eu mudo depois essa rota aqui no nosso arquivo de routes, coisa que pode acontecer. Talvez o cliente fale que não quero que seja create, quero que seja criando, enfim. Eu teria que varrer todos os nossos lugares que eu utilizei dessa forma aqui e mudar. Então, o que a gente faz? Eu vou fazer a impressão aqui e aqui a gente utiliza o nome da rota. Qual que é o nome da rota? Posts create. Então, aqui eu utilizo um helper chamado route. Lembrando que o helper são funções disponíveis em qualquer parte do seu projeto. E esse route aqui já vai direcionar justamente para a nossa rota, cujo nome dela é posts.create. Que dá exatamente essa URL aqui. Se um dia eu mudar a URL, automaticamente já muda em tudo quanto é lugar que eu utilizei essa implementação aqui. Aqui está pronto. Se eu atualize agora, está aqui o nosso criar post. Se eu clico, veja que já trouxe certinho. Inclusive, eu pego o URL full aqui. Ok. Próximo passo a fazer então. Agora eu tenho que, quando eu submeto esse nosso formulário aqui, nosso formulário de create, ele tem que direcionar para alguma rota que vai visar o cadastro. Quando a gente vai inserir um novo registro aqui no Larvan, mas não só no Larvan, uma aplicação web de forma geral, o ideal é que essa rejeição seja do tipo post. Por isso que o nosso método aqui, nossa action, o método aqui, ele é do tipo post. Verbo http post. Então, quando eu submeto aqui, eu vou mandar para uma rota. Eu tenho que criar essa rota ainda. chamada com o nome de post.store. Esse é um padrãozinho também. Podia ser qualquer nome, mas é uma nomenclatura de nome que a gente pode seguir aqui. A gente não tem essa rota ainda. Temos que criar essa rota. Promote. Route. Post. Posso testar ela com o URL de posts mesmo. Não tem problema ter duas URLs com o mesmo nome aqui. Ou seja, duas rotas vendidas com o mesmo URL. Desde que o verbo http seja diferente. E aqui eu vou direcionar essa ação para o nosso post.controller para o método store, que é o cadastro. E eu vou definir um nome para essa rota também. Que é justamente esse mesmo que eu coloquei aqui. Posts.store. Então, posts.store. Está feito. Nossa rota está criada. Nossa... Ação aqui no nosso formulário também está pronta. Tem algumas coisas que eu vou mostrar também. E falta definir aqui o nosso método store, que é o que vai realmente fazer o cadastro de um novo registro aqui. Aqui, o que a gente vai fazer? Por enquanto, eu vou simplesmente fazer um dipend, fazer um dd aqui. Só para indicar que está aqui. Beleza. Então, só para ver se realmente vai cair aqui. Se eu mandar aqui agora, ele vai dar um erro de segurança de propósito do Largo. Por quê? Que é um ataque do tipo CSRF. O que acontece? Como a gente tem uma rota do tipo post aqui, essa rota definida aqui no nosso arquivo web, se eu faço uma reacção para essa nossa aplicação aqui, para action desse formulário, dá um control aqui. se eu faço uma reacção post para essa URL aqui do nosso projeto, sem nenhum tipo de validação do tipo CSRF para indicar, ou seja, para validar a origem dessa reacção, que é de dentro da nossa aplicação Largo, ele ia cadastrar se não tivesse essa validação por default do Largo. E com isso não, o cara poderia, um ataque do tipo CSRF podia inserir milhares de registros aqui no nosso banco de dados. Mas, o Largo por default, para a nossa segurança, ele já tem essa proteção. Então, vou enviar aqui, você vai ver que vai gerar um exception. E deu um 419 aqui, página esperada. mas essa exception aqui, ela é basicamente, nas versões anteriores, ela é mais clara esse erro, que é um erro de CSRF, porque essa reacção ela é inválida, por isso que dá o erro de 419 aqui. Mas, o que acontece basicamente? O Largo, a gente permite com o trabalho aqui com Blade, ele coloca, a gente deve criar um token, ele já tem tudo isso pronto, onde você coloca esse token no formulário, e sempre que a página atualizada, ele atualiza esse token. Então, quando eu submeto o formulário, ele pega o token que está no formulário, valida se esse token é o mesmo tempo em sessão, se for, beleza, passou a reacção, reacção válida. Se for um token diferente, significa então que essa reacção é inválida. Então, como que a gente faz para resolver isso? Eu tenho que colocar esse token aqui. Eu posso colocar esse token de forma visível, que eu vou fazer agora, simplesmente para indicar, para a gente entender a dinâmica aqui, e depois eu coloco ele de forma invisível, que é assim que é. Então, todo formulário no Largo aqui, ele tem esse token, para validar essa requisição. Então, eu vou colocar aqui um novo input do tipo text. Então, um input do tipo text. O nome dele tem que ser token. Não precisa de ID. E o vale dele é justamente, vou ver se eu lembro aqui, CSRF token. Deixa eu ver se é isso mesmo. Está aqui. Então, veja, está aqui o nosso token. Cada vez que eu atualizo essa página aqui, o token é um token diferente. Então, quando eu submeter esse formulário, ele vai validar se o token que está no meu formulário é exatamente o mesmo token que tem exceção. Se for, passa a requisição. Então, tem que só enviar agora. Fica lá certinho. Já não deu mais a nossa exception. Então, eu vou deixar esse cara aqui oculto. Obviamente, eu podia passar ele com o Hayden, mas o Largo já tem uma diretiva chamada CSRF, que já faz exatamente isso para a gente. Então, se eu atualizo aqui. Teoricamente, não mudou nada, mas se der um control aqui na página, está aqui o nosso campo do tipo Hayden com o valor do nosso token. Resolveu o problema. Se eu mando enviar, caiu lá com sucesso. Cadastra um novo post. Legal. Aqui no nosso controller, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso pegar os dados que estão vindo do nosso formulário e, no caso, imprimir eles e a gente tem que entender que está vindo o formulário. Como que eu faço isso? Se conferir aqui no Largo, ele tem essa classe aqui, Request, e já traz o import dela automaticamente. Então, eu posso utilizá-la aqui. Eu vou fazer Request. Request. Isso daqui que eu estou fazendo, ele basicamente está criando um objeto de Request. É a mesma coisa que eu fiz isso aqui. Isso aqui se chama o conceito de injeção de dependência do Largo. Isso aqui é muito poderoso. É a mesma coisa que eu criei uma variável Request. Recebendo new Request. Isso aqui parece mágico. Então, o jeito que o Largo faz. Basicamente é isso. Então, a nossa variável Request é um objeto de Request. Resumidamente, simplificando, é isso. Então, aqui, pode ser um Request. Vou pegar um campo específico. Por exemplo, eu quero pegar o valor do campo Title. Então, pego aqui Request Title. Posso usar aqui um DD em Title. Por exemplo. E vai imprimir justamente o valor do título. Null. Porque a gente não inseriu o nosso título. Se eu tivesse inserido, ele ia mostrar o valor que está inserido. Tá aqui. Se eu quisesse pegar o Content, pegarei o Content. Se eu quiser pegar todos, faço Request. All. Ele vai pegar todos os dados que vem do nosso formulário. Então, tá aqui o nosso Title. E o nosso Content está Null. E o Token é justamente o Token que tem lá. Legal? Então, como que eu faço para inserir? Já para finalizar aqui. E mostro de forma bem simplificada. Aqui eu pego o nosso ModelPost. Nosso ModelPost, é como ele utiliza o eloquente, que tem vários métodos úteis para a gente. Então, eu faço um Create. Essa aqui é uma das formas mais simples de criar. E eu sempre utilizo dessa forma aqui. E aqui eu passo um Array com todos os dados que eu quero inserir. Por exemplo, eu quero inserir para o Title. Nosso Request Title. Quero inserir para o Content. Podia passar para todos os campos aqui. Mas imagina que essa que essa nossa tabela aqui ela tivesse 200 colunas. Se o nosso formulário tivesse 200 campos ali. Eu precisaria fazer um índice para cada coluna aqui. Como a gente já criou o nosso formulário aqui com o nome correspondente ao nome da tabela. Então, a nossa tabela tem a coluna Title, tem a coluna Content. Vamos simplesmente fazer aqui um Request. All. que ele já vai inserir automaticamente exatamente no formato que a gente precisa. A gente já viu que ele retorna aqui um Array. Então, exatamente um Array. Então, vou inserir essa Array aqui. Então, a mesma coisa que eu estou passando essa Array aqui. Legal. Veja que ele tem até campos a mais aqui. Isso daqui também é um outro problema de segurança aqui. O Larva, por default, ele vai gerar um Reception aqui para mim. Então, dessa forma que teoricamente eu já estarei inserindo. Aqui me devolve um Post. Ou seja, um objeto de Post com os dados do Post que eu acabei de inserir. Eu vou dar simplesmente um OK por enquanto. Ele vai gerar um Reception aqui. Por quê? Então, vou deixar gerar Reception e já explico o porquê. Veja aqui. Já está aqui o nosso Title. Está falando que está faltando adicionar o Token no Fillable. Está dando erro demais a site. Isso que é muito importante. Por quê? Quando a gente está inserindo aqui um Post, por exemplo, eu tenho de cá quando eu estou passando um Array que a gente tem um método create para criar o registro, update para editar. eu tenho de cá quais colunas, quais valores podem ser preenchidos passando Array como referência que é o que a gente fez aqui agora. Isso que é muito importante por questão de segurança. Porque lá no formulário, por exemplo, eu podia manualmente através de um inspecionar elemento criar colunas adicionais e com isso então burlar o banco de dados e tudo mais. principalmente a gente está cadastrando usuário. A gente tem uma coluna chamada admin. Se eu não valido isso e deixo inserir de qualquer forma sem essa verificação, automaticamente eu poderia criar um campo ali colocando eu como admin, passando por exemplo o nome da coluna do campo admin e o valor de true. Mais ou menos para explicar aqui, eu podia vir aqui, vir aqui em inspecionar elemento. dou um f12 aqui e criei uma nova coluna, por exemplo, chamada aqui novo campo isAdmin e no value dele aqui, por exemplo, eu passaria 1. Então está aqui. Então se eu mandar isso aqui ele vai tentar inserir esse valor também. Então com isso se eu não tivesse essa verificação default do Laravel aqui eu me inseria como um admin. Então o que eu tenho que fazer aqui? eu tenho que vir no nosso model post vou dar um ctrl p post aqui criar aqui um atributo uma propriedade do tipo protegida chamada fillable e indicar quais colunas podem ser preenchidas daquela forma lá. No caso vai ser a nossa coluna title e a coluna content. Apenas isso já resolve o nosso problema. Então quando eu passar para a referência apenas esses dois valores aqui serão preenchidos. Agora se eu vier aqui atualizar ele já não vai dar certo mais e já vai criar o nosso novo registro. Agora ele está dando outro erro porque a gente não tem validação ainda porque tentou inserir aqui veja o insert que ele deu. Para o nosso título colocou mas para o nosso content a gente não colocou nada. Só que o nosso content ele é de preenchimento obrigatório. Que já foi um erro do banco. Depois a gente tinha cuidado da validação. Então deixa eu voltar aqui vou colocar um conteúdo aqui também e inseriu com sucesso. conferir aqui está aqui o nosso novo registro. Veja que ele inseriu perfeitamente. E para encerrar aqui o nosso create quando eu inserir um novo registro nem precisa armazenar que o objeto a não ser que eu fosse utilizar ele. Eu vou redirecionar então faço um return. Redirect para a rota de listagem. Qual que é a rota de listagem? pode conferir aqui na SecWeb que é justamente a rota com o nome de post index. Lembrando sempre utilize o nome de rota. Porque aqui no Redirect eu podia passar aqui diretamente a URL barra posts. Mas se um dia eu mudar a URL ferrou toda a nossa lógica. Então sempre utilizo o nome. Então depois que inserir um novo registro aqui eu vou redirecionar para a nossa rota de listagem de posts. Então deixa eu voltar aqui. Vou inserir um novo post. conteúdo para ele aqui. Manda enviar. Foi lá para a nossa listagem de posts. E está aqui o nosso novo post. Então o nosso cadastro funcionou perfeitamente. E a gente viu que muitas questões de segurança de full que o Laravel te obriga a trabalhar.